O ajuste na tabela do imposto de renda pessoa física para quem ganha até dois salários mínimos terá um impacto fiscal de 108 bilhões de reais este ano, mas a mudança valerá a partir do ano que vem e de forma progressiva. Na avaliação de profissionais da contabilidade como Mauro Kalinck não haverá uma mudança ou impactos tão significativos e as pessoas não devem gerar uma falsa impressão de que pagarão menos impostos no ano que vem. Hoje estamos vendo inclusive em várias frentes o governo buscando recursos, inclusive temos agora um anúncio feito pela Receita Federal que estão notificando os MEIs, a expectativa é deles arrecadarem mais de 4,4 bilhões de reais através da arrecadação dos MEIs que estão em atraso. Então, produtores rurais tiveram esses dias atrás também, foi feita uma varredura para quem não entregava a declaração do imposto de renda, então estão buscando recursos em todos os lados. E, às vezes, o governo anuncia que pretende reajustar a tabela, mas é uma forma de, às vezes, minimizar o desgaste perante a opinião pública, perante o contribuinte, mas de prático, de real mesmo, eles não têm interesse nenhum no reajuste das tabelas.